Abertura Boa tarde a todos. Eu peço imensa desculpa, mas não me apetece ir para o púlpito hoje e, portanto, eu trouxe uma cadeira de casa porque acho que fico mais confortável assim. Gostava de partilhar convosco alguns momentos cruciais da minha vida. O primeiro comecei logo no meu nascimento. Alguns dias depois de eu ter nascido, porque eu estava um bocadinho apressada e sabia que tinha uma coisa muito importante para fazer no mundo, vim cá para fora mais cedo do que era previsto. E então, alguns dias depois de eu ter nascido, foi dito à minha mãe que eu tinha sequelas de paralisia cerebral, o que significava que eu iria ficar com lesões motoras para toda a minha vida e que isso implicaria a utilização de uma cadeira de rodas e a dependência de terceiros para algumas coisas cotidianas. Mas isto foi uma bênção, por incrível que pareça, porque aquilo que era disposto de ser uma tragédia transformou-se numa coisa que deu sentido à minha vida, como vocês vão perceber. E eu descobri que tinha uma bênção fundamental, que era o facto de ter lesões apenas físicas e não intelectuais. Neste sentido, como podem ver aqui, eu tive uma infância muito feliz, com momentos muito bons, muito marcantes. Eu tive uns pais maravilhosos, que sempre me disseram que eu chegaria onde eu quisesse, desde que eu quisesse, e eu podia não andar, mas eu conseguiria voar. Foi uma coisa que eles sempre me ensinaram. E tive também uma irmã, que ainda tenho, felizmente, dez anos mais velha do que eu, velha já, mesmo velha, e chata como tudo e tenho imensa pena que ela não possa estar aqui hoje. Ainda bem que não, senão ela descia, dava-me aqui uma tareia e não era muito bom. E tenho aqui também uma imagem, que é um dos momentos mais marcantes da minha infância, que foi quando os meus pais juntaram boa parte das suas economias para me oferecer uma bicicleta adaptada e que me deu uma liberdade fabulosa. Aqui, na primeira fotografia, estão os meus pais comigo, quando eu terminei a minha licenciatura. Ao lado está o meu querido e maravilhoso sobrinho Martim, que também não está aqui, felizmente, se não destruir o auditório. Podem crer. E que é a minha alegria, sem dúvida. E ali na ponta está a minha irmã, a tal chata de que eu vos falo, e que tanto me ensina e tanto me dá todos os dias. E uma das maiores provas de dedicação dela foi termos escolhido para a madrinha do seu filho. Uma grande responsabilidade, porque ele é mesmo terror e tem muita coisa parecida comigo. E eu tenho muita dificuldade em lidar com isso, porque eu não posso correr atrás dele e ele corre mais do que eu. É mesmo difícil, vocês não têm noção. Mas eu sou uma babysitter dedicada. Podem crer. Eu tive algumas mudanças significativas na minha vida nos últimos 3, 4 anos. A primeira começou no desporto. Como disse ali o Ruben, eu não me considero uma super atleta, porque ainda não fui aos Jogos Paralímpicos, mas eu quero ir. Eu sou atleta de Bóssia. É uma modalidade que é muito bem representada em Portugal e que está muito evoluída e que foi desenhada para ser praticada por pessoas que têm lesões motoras ou até intelectuais graves ou muito graves. No Bóssia eu descobri uma coisa fantástica. Eu descobri que, por muito graves que fossem as minhas lesões motoras, e isto implicava depender de terceiros para ir à casa de banho, para me vestir, para tomar banho, etc, todos os dias, eu descobri que a mente poderia controlar o corpo. E este é um jogo de precisão, um desporto de concentração, e que me deu muita coisa. Com este desporto eu pude também ter contacto com muitas pessoas que estavam na mesma condição do que eu e que viviam muitos dos sentimentos que eu vou partilhar a seguir convosco. Por muito positiva que seja a minha família, por muito positivos que sejam os meus amigos, por muito boa disposição que eu tenho hoje, nem sempre foi assim. À medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que os meus pais olhavam para mim como igual, mas a sociedade não. E todo o meu percurso escolar, até académico, foi marcado por coisas como não a podemos aceitar nesta escola porque não temos condições, não consegue entrar no autocarro, tem que ter paciência, tem que perceber que o país não está adaptado para si. Isto sempre foram coisas que surgiram. E olhares de pena e compaixão por parte daqueles que não me conhecem, e a famosa palavra que tanto me perturba, coitadinha, é uma coisa frequente na minha vida, à qual eu já não ligo porque às vezes eu tenho mesmo pena de mim própria em algumas coisas que faço. Portanto, sou mesmo triste em algumas situações, mas enfim. Sempre foram coisas que me acompanharam, mas felizmente nos últimos dois anos eu tive algumas pessoas que me fizeram perceber que eu não tinha que me deixar afundar nessa imagem social e que a mudança estava primeiro dentro de mim e que depois eu poderia transpor isso para os outros. Posso-vos dizer alguns nomes porque eu não tenho fotografias de toda a gente. Algumas dessas pessoas foram, claro, a minha família, mas também a Sofia, a Sandra, a Ana Luísa, a Maria, enfim, pessoas que traçaram o meu percurso nos últimos dois anos principalmente e que me fizeram perceber realmente que o coitadinha social eu poderia ignorar e poderia passar ao meu lado. Mas o coitadinha interior era uma coisa que eu tinha que trabalhar e eu tinha que ganhar asas e ter um espírito livre. E foi esta a principal mensagem que me foi passada. E realmente disseram que os limites não existem para qualquer um de nós porque todos nós temos a capacidade de nos superar. E aquela ideia de que as pessoas com deficiência são heroínas e que ultrapassam as adversidades, isso é inerente a qualquer um de nós, como vimos aqui de manhã, como vimos nas outras histórias. Isso não é característica de apenas alguns, é mesmo de todos nós. Hoje sou mestre em Sociologia, recentemente, há pouco tempo. A Sociologia é também uma das maiores bênçãos da minha vida. A Sociologia ajudou-me a compreender, a refletir, ajudou-me a construir, a pensar, a investigar, a conhecer, a querer saber mais e mais, a tentar perceber como é que as pessoas pensam, porque é que pensam, como é que agem e porque é que agem. E os meus trabalhos na Sociologia sempre foram no sentido de tentar perceber a questão da deficiência em Portugal, como é que ela se caracteriza e o que é que podemos fazer para mudar. E isso fez-me perceber mesmo que as pessoas com deficiência em Portugal estão à rasca em todos os sentidos, porque não conseguem aceder a muitos domínios da vida. Posso-vos dar um exemplo muito concreto. Pessoas altamente dependentes de terceiros, como eu, quando chegam à idade adulta, por exemplo, muitas delas não podem ter grandes aspirações de ter um emprego digno, uma casa própria ou até a construção da sua própria família, porque, pura e simplesmente, por serem dependentes de terceiros, ou estão eternamente dependentes dos seus pais até aos 70, 80 anos, ou então são remetidas para instituições especializadas, onde as possibilidades de escolha e de autodeterminação às vezes são muito reduzidas. Mas felizmente que já existem pessoas que começam a trabalhar estas questões de dar também às pessoas com deficiência o poder de decidirem as suas vidas, de tomarem as suas próprias escolhas e de traçarem os seus próprios caminhos. Claro que todas estas questões têm que ser acompanhadas por uma enorme capacidade de reflexão e uma enorme capacidade de querer sempre ter uma crítica cada vez mais construtiva e de tentar passar a mensagem de que, por muito desafiante que seja a inclusão social com tudo o que isso implica, ela é sempre possível, desde que nós estejamos predispostos a alargar o nosso olhar, a olhar o outro como um semelhante igual, a saber aceitar as suas diferenças e a não ver isto como algo profundamente negativo, mas sim algo que tem muito a acrescentar em nós e cada um de vós que está aí sentado acrescenta sempre alguma coisa em mim. Podem ter a certeza. E eu espero que eu também em vocês, nem que seja pela palhaçada. Mas... Acho que esta é... Eu tento, ao longo destes últimos dois anos principalmente, tento a construção do meu espírito resiliente, se quiserem chamar assim, através desta perspectiva de dar, a conhecer, de aprender, de querer ser sempre melhor e também de receber dos outros e de dar aos outros sempre algo de positivo. Bom, como não podia ser, a Academia Ubuntu é fabulosa e eu tinha que a referir aqui, porque vocês ajudaram-me e ajudam-me neste meu processo contínuo e que ainda tenho muito para percorrer. E gostava de dizer aqui uma coisa ao Ruben. Ruben, epá, foste mesmo fantástico quando disseste que o Isaac é responsável pelas cargas pesadas. É que eu identifico-me mesmo com isso. Estiveste mesmo bem. Pronto. E realmente ele é o meu... Estiveste muito bem. Ele é realmente o meu motorista oficial, o meu transportador oficial. Enfim, chamem-lhe o que quiserem. É que eu sou mesmo proputente. É que além do carrinho ainda trago umas mãos extra. Mas pronto, enfim, é daquelas coisas que nós temos que aprender a lidar com isso e há que aproveitar o bom da vida. Bom, eu gostava só de vos deixar uma última mensagem. Aquela velha questão que às vezes as pessoas pensam de quando a nossa vida é profundamente negativa e é um desafio permanente, muitas vezes as pessoas questionam-se porquê eu. E eu também já estive nesse processo, mas hoje posso dizer que encontrei uma resposta. Não é porque é eu, mas sim tinha que ser eu e ainda bem que fui eu. Obrigada.